Olá pessoal, bom dia! Olha, eu vim trazer para vocês essa maravilha dessa licuara, gente, essa palmeira licuara é uma palmeira linda, maravilhosa, tá? Eu vou falar para vocês como fazer com que ela fique linda desse jeito. Ela gosta de luz, não gosta de sol, tá? A luz ideal para ela, estão vendo como ela está pegando uma claridade aqui onde ela está, tá? Mas não gosta de sol, ela não gosta de vento, tá? Porque ela é uma palmeira que é ornamental, né? Ela é própria para ficar em ambiente decorativo. Eu falo decorativo porque é uma planta ornamental, pessoal, linda, linda, linda. Ela tem esse brilho, esses dentes aqui, olha, no formato, no fim da folha dela que traz essa beleza exuberante para essa folha, tá? Ela é uma planta de caule único, olha, caule dela é único, ela não tem filho, ela nasce de semente, por isso ela é uma planta cara, tá? Ela se torna cara, todas as plantas, né, gente, que a gente só adquire através de semente, ela se torna uma planta mais cara, tá? Ela, quando está adulta, ela floresce, tá? Dá uma flor, né? Vou tentar colocar aí no vídeo para vocês a florzinha dela. E ela também, ela fica muito, assim, saudável no ambiente acostumado. Por exemplo, eu deixo ela aqui, ela está nesse local aqui da barata, tá? E, olha, não está num vaso grande, tá? Eu reco. Sempre ela gosta de água, tá? É uma palmeira tropical, mas ela gosta de água, mas a gente pode deixar, assim, para regar, eu reco à tarde ou de manhã, para ela manter. Você cuidando com rega, ela, olha, se brilha lindo, maravilhoso. Olha o barulho de cá, pessoal, desculpa aí. Ela vai continuar tendo assim. Por ela ser essa palmeira exuberante, eu coloco ela aqui na minha varanda. Eu coloquei dentro desse vaso, tá? Como cachepô. O vaso que ela está plantada não é um vaso grande, tá? É um vaso pequeno. Por quê? Não quis que ela crescesse tanto, porque ela vai até dois metros. Mas eu não quero que ela cresça tanto. Se deixar, ela vai. As pessoas falam que ela é uma planta lenta para crescer. Não está sendo o meu caso, tá, pessoal? Eu estou achando ela muito rápida. Como vocês estão vendo, essa folha aqui, que eu estou colocando a mão, é uma folha nova, mas já está vindo outra. Olha, já está vindo. É sempre assim. Vem uma, antes de uma tomar um tamanho proporcional, já está vindo outra. Isso é o que? É o ambiente que ela está gostando, tá? O solo, a gente, eu boto substrato, botei aquelas pedricos ali. Não vou mostrar, não vou poder mostrar como que está sendo. Eu coloco meus produtos, né, que eu gosto muito de água de arroz. Eu, a minha bombril, né, que já mostrei, tem um vídeo aí, a água com bombril. Eu achei mudar muito depois que eu passei a fazer isso. Esse brilho, eu achei vindo depois que eu passei a cuidar e contém esse ferro, tá? Quando vocês perceberem que ela está ficando assim, olha, um pouco amarelada, ou é porque a folha já está velha, ou é sol, tá? Por ela não gostar de sol e nem vento, ela fica aqui. Essa daqui, não é o caso da minha, por ser sol. É uma das primeiras. Estão vendo, olha? É uma das primeiras folhas, por isso que ela está um pouquinho, olha, a impressão até é que ela está doente. Mas é pela idade. Eu não fiz a poda, tá? Porque eu achei que vai tirar um pouco a beleza, mas já está precisando. Aí eu posso deixar só essas exuberanças aqui, tá bom? Essa é o que nós podemos fazer com essa nossa licoana, tá bom? Uma palmeira linda e maravilhosa. Eu vou ficar por aqui, porque o barulho já está chegando, né, pessoal? Olha. O barulho aqui é horrível. Eu vou ficar por aqui, eu vou pedir a vocês que vocês se inscrevam, deixem seu likezinho aí e curtam bastante essa palmeira linda e maravilhosa. Obrigado. Obrigado.